Oi pessoal, tudo bom? Se você é nova aqui no canal, eu sou a Bárbara Lacativa e hoje eu vou fazer um mix de serrume comigo com resenha da paleta Red Rose da Bruna Tavares e também vou usar alguns outros produtos da linha dela, novos por aqui. Queria começar pedindo desculpa por esse barulho que eu sei que tá insuportável, tá muito chato. Só que assim, o vizinho tá lavando o telhado e faz cinco dias que ele tá lavando o telhado com aquelas máquinas, sabe? E assim, não tem o que fazer. Até ontem eu postei no story. Se você não me acompanha aí no Instagram, segue Bárbara Lacativa. E assim, é o dia inteiro, há dias, então eu até tentei não gravar e tal, mas não tem como eu parar de gravar o resto da vida por causa do cara lavando o telhado. Então assim, espero que não incomode tanto vocês, porque agora eu também já meio que acostumei, tava me incomodando muito. Agora já tá meio assim, sou de fundo, nem sei mais o que tá acontecendo. Mas enfim, voltando. No meu vídeo de comprinhas e recebidos do mês, eu postei que eu tinha comprado umas coisinhas da Bruna Tavares e tal, e vários de vocês pediram pra eu gravar mostrando. E quando eu postei também uma maquiagem usando essa paleta, um monte de gente pediu. Então vou mostrar assim por cima. Na verdade eu vou fazer uma maquiagem que a Bruna fez uns dias atrás que eu achei linda, mais ou menos. Eu até tentei entrar hoje pra copiar, mas tava no story e ela não salvou. Então eu vou fazer mais ou menos o que eu lembro, que eu achei que ficou bem bonita. E quero usar o máximo de produtos aqui pra ir mostrando pra vocês e falando um pouquinho mais. Então, na verdade, eu vou começar com o Plastic Glossy, que foi o que ela usou nessa maquiagem. Que agora parece que mudou de nome, mudou de fórmula, mudou várias coisas. Ai, gente, tá me irritando muito o barulho. Eu vou tentar fechar a porta pra ver se melhora. Espero que tenha melhorado um pouco. Só talvez já já eu vou ficar morrendo de calor, aí eu ligar e vai ser outro barulho pra atrapalhar a gente, mas tudo bem. Não importa. Enfim, mas ela usou exatamente essa cor, mesmo sendo a Fórmula 9 e tal, que é o Golden Peach. E aí ficou tão lindo que eu quero usar também. Então eu vou passar ele em toda a pálpebra. Eu até comprei aquelas elvets novos, mas eu vou deixar pra passar em outros lugares só pra poder usar tudo mesmo. A fala pra passar é esperar. Então vai esperar uns 30 segundinhos. Bom, já faz um tempinho, eu vou começar a esfumar com o pincel sem nada. Só pra não ficar com essa dobrinha aqui marcada. Não sei se vai dar certo ou não. Parece que deu uma marcada, assim. O dela não ficou desse jeito. O dela ficou tipo sombra líquida mesmo, mas eu não sei. Provavelmente é por causa da fórmula mesmo. É que eu sempre usei ele como sombra. Eu tenho esse e tenho o Rose Gold. Eu sempre usei as duas como sombra mesmo. E agora que tá na moda sombradinha, agora é assim, em glitter. Aí na parte de baixo eu vou usar o Velvet na cor Toffee, que eu tô amando usar ele. Só ele. Em cima e embaixo, mas como eu quero usar hoje, como eu disse, o maior número de produtos possíveis, eu vou usar ele aqui. Eu ainda não aprendi 100% a lidar com ele. Tem vezes que fica bom, tem vezes que borra e fica estranho. Mas eu tô gostando bastante da cor e do efeito. Eu quero outras cores também. Acho que eu quero o preto pra usar como delineador e como tudo, como base pro olho preto. Até que eu não faço muito olho preto. Eu acho lindo, eu gosto bastante, mas... Nem saio de casa, vou usar olho preto onde? Olha como fica bonito. E esse daqui, o Pale, eu tô usando muito como... Primer. Com qualquer sombra. E na linha d'água. Única coisa, quando você passa na linha d'água, é dar uma mini-ardidinha. Ardidinha não, dá uma embaçada na vista, assim, na hora. Mas eu sei que pode usar assim, a Bruna mesmo fala. Muita gente usa. Mas, assim, normal. Bom, agora... Que minha vista tá embaçada. Vamos pra paleta. Primeiro, ela vem nessa caixinha, é muito linda. Ela é muito linda. A embalagem é linda. A única coisa que eu sinto falta, mas que a Bruna já explicou várias vezes, é do espelho. Porque muitas vezes eu me maquio... Mesmo aqui, eu tenho esse espelho aqui na frente, mas ele não... Não fica muito perto. Então, eu sempre pego alguma outra coisa com o espelho e fico aqui pertinho. Então, é mais fácil, óbvio, você tá usando essa paleta, você ir se maquiando com ela. Mas ela já explicou, por causa de coisas de custo, de peso e tal, de aerodinâmica. Era de non-cut. De peso da paleta, eles acabaram não pondo ainda. Mas o que eles querem e tal. Enfim, é uma coisa que eu sinto falta. E outra coisa que eu sinto muita falta é uma sombra opaca, beige e tal. Tipo, iluminadora, mas opaca. Porque a única que tem iluminadora é essa daqui. Que é a Rose Gold, que é linda. Mas não dá pra você usar ela pra esfumar as outras sombras. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esfumar aqui embaixo da sobrancelha, embaixo e tal. Com uma sombra beige e tal. Sem brilho. E essa, no caso, não dá. Mas, enfim. Vou fazer um rápido swatch de todas as cores pra vocês. Essa é a Rose, que é uma das que eu mais uso. É linda. Que é esse malvo, assim. Fica linda. Fica tipo um marrom, sabe? Neutrinho. Aí tem essa Chocolate. Ou Chocolate. Que é essa marrom. Também muito bonita. Mas, ó. Tá vendo como ela é um pouco menos pigmentada? Aí tem a preta. Tem que passar bastante, assim. Mas aí ela fica preta. Mas, ó. Ela é mais pra construir, sabe? Ela não é aquela preta, tipo, fortona, sabe? A Bruna já explicou tudo isso. Enfim. Se você quiser os detalhes da paleta, você vai ver no Instagram dela. Nas coisas dela. Porque ela explica as fórmulas e tal. Mas, assim. Tô dando a minha opinião. Essa daqui também tô amando. Que é... Essa meio vermelhinha aqui é a Rose. Não, é a Romance. Já é mais fraquinha, tá vendo? Mas ela é assim justamente porque ela falou... A Bruna falou que dá pra usar como blush e tal. E eu tô usando como blush também. Vou mostrar pra vocês. Aí é a Rose Gold. Que a única coisa que eu não gostei é a textura dela. Tá vendo como ela fica... Ela é meio arenosa. Aí quando você passa, assim. Ela não é gostosa no dedo, sabe? Na mão. Mas ela fica bonita. Nada demais, pra falar a verdade. Mas eu tô usando ela como iluminador até também. Pra aproveitar. E gosto. Mas, assim. Não achei a sombra mais linda iluminadora que eu já vi. E, por fim, das normais. A Red Rose. Que é essa vinho escura. Que é essa bem aveludada. Vou passar aqui. Também tá vendo? Não é tão pigmentada. É um pouco mais escura que a Rose. Um pouco mais avermelhada. A Rose é essa. Que é mais neutra. E essa um pouco mais avermelhada. E vamos aos glitters. Que são, tipo... O destaque. Que foi o que fez eu comprar essa paleta. Só que eu não tô conseguindo usar eles direito. Mas calma. Eu vou mostrar pra vocês. Esse é o Queen. Dourado. Maravilhoso. Não. Olha isso. É muito pigmentado. Muito pigmentado. Só que por conta disso. Por mais que ele seja pressed. Olha isso. É maravilhoso. Eu acabo me sujando inteira. Nossa. Mas é muito lindo, né? Pelo amor de Deus. Não. Esse dourado é divino. Eu vou passar no olho hoje. Aí tem o Love. Que é esse vermelho. Também maravilhoso. Nossa. Que coisa, né? Eu preciso fazer uma maquiagem vermelha também. Deixar pro dia dos namorados. É que hoje é Valentine's Day. Coincidentemente. Se eu soubesse, eu teria feito uma maquiagem antes. Só pra aproveitar essa desculpa. E tem o Gypsy. Que é o dourado. Que eu já usei numa maquiagem. O dourado não é o marrom. Que eu já usei numa maquiagem aqui. Mas ó. Ele é lindo. Só que ele não tem fundo de cor. Tá vendo? Então você tem que fazer uma maquiagem com cor. Pra ele ficar bonito. Senão fica parecendo meio que sujeira. Quando ele espalha. Fica tipo cravos na cara. Então. Tem que fazer uma maquiagem escura. E colocar ele por cima. Que aí fica Deus o divino. Mas nossa. Esse dourado. É um tiro, né? Sério. Bom. Deixa eu me limpar aqui. Aí eu já vou passar. Passar não. Já vou passar alguma delas nos olhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o plástico ele secou. Só que ele secou meio que em pedaços. Ou se ele não secou homogêneo. Mas é o que eu falei. A fórmula mudou, né? Ó. Tá vendo aqui? Vixe Maria. Vou ter que dar uma arrumada nesse negócio. Porque eu sempre usei ele no olho. Mas eu usava assim. Tipo. Eu passava um pouquinho no dedo. Ele espalhava e ele ficava tipo só os brilhinhos, sabe? Bem natural, saudável. Mas eu queria muito usar assim. Uma amiga minha usou assim uma vez. Ficou lindo. O mesmo. A mesma fórmula do meu. Mas o meu eu nunca consegui usar. Não sei se o meu veio com defeito. Talvez. Bom. Vou começar esfumando com um pouquinho da Rose. O côncavo. Ó, gente. O que eu falo pra vocês é que eu sinto falta de uma opaca. Deixa eu pegar aqui uma. A Peach da Too Faced. Tem várias. Tem três, pelo menos. Opacas. Aí eu vou pegar essa mais rosadinha. Aí eu gosto de fazer assim. Que aí dá uma... Deixa mais difusa, sabe? Essas outras que a gente tá usando. Aí depois se eu quiser dar uma... Iluminada extra, eu passo uma outra um pouco mais clara e tal. Ó. Eu gosto de fazer isso. Não sei. Eu acostumei. E aí eu não consigo fazer uma maquiagem sem ter uma sombra... Clara sem brilho. Agora, com o mesmo pincel, só que bem menos, eu vou pegar. Na sombra Romance. Que é essa mais vermelhinha. E vou vir aqui bem no canto externo. Olha, que linda que fica. Foi isso, acho que a Bruna fez. Nessa maquiagem que eu vi. Ela era... Ela passou o plastic glossy peach e essa sombra no côncavo. Olha como ela dá uma diferença. E eu quero uma maquiagem assim, mais alegre, verão, dia, sabe? Então vai ser isso que eu vou usar mesmo. Com o pincel um pouco mais fino, vou pegar essa mesma sombra vermelhinha e vou passar aqui embaixo. Bom, e agora, todas as vezes que eu usei o glitter, depois de fazer a maquiagem eu me arrependi, porque sujei minha cara inteira. Mas a pele tava muito feia hoje, eu falei, não vai ter como. Se eu fosse fazer a maquiagem pra mim mesma, pra sair e tal, não fosse gravar pra vocês, eu teria deixado pra passar a base por último. Limpado todo o rosto, o glitter que caiu, antes de começar. Mas já estamos aqui, então não posso fazer nada. Mas eu vou passar o glitter com vontade. Aqui no meio. Ai, que coisa maravilhosa que é esse glitter. Não, é um tiro mesmo, né? Mas eu vou tentar não dar muita batidinha, porque agora que eu percebi, quanto mais batidinha eu dou... Antes eu tava só usando assim, sabe? Dando batidinha, mas quanto mais batidinha você dá, mais cai na cara, né? Então eu vou pressionar. Porque ele já tem a cola, sabe? Já tá vendo, já caiu um pouco na bochecha e tal, mas... Paciência. Agora eu quero pegar um pincel um pouco mais fininho. E vou passar... Um pouquinho dele aqui embaixo, no meinho. Que lindo. Não, esse glitter, sério. É que eu não vou fazer nada no carnaval, porque senão... Eu ia passar esse glitter em tudo. Aquelas loucas. Gente, agora eu acho que eu não vou mexer mais, não. Porque eu acho que se eu pegar... Eu queria até esfumar um pouco agora o côncavo. Mas eu tô com medo de eu fazer isso e o glitter que tá aqui cair na minha cara. Então eu acho que eu vou deixar quieto. E vamos para o corretivo. Que é outro produto da Bruna Tavares. Que eu ainda não tô podendo usar muito ele, porque ele tá claro pra mim. Eu comprei na cor M10. Mas agora, passando o verão, assim, pro resto do ano, ele vai dar certo. Mas ainda dá pra usar... Tá dando pra usar na... Na olheira e tal. Mas pro resto ele tá muito claro. Como vocês podem perceber. Mas eu amei a embalagem dele, que é bem grandona. E ele rende bastante. Gostando de esparar ele com o pincel. Aí, ó, dá aquela limpadinha aqui. A borrachinha. Eu gosto primeiro com o pincel grande. Depois com o pequeno aqui pros detalhes. E ainda depois eu vou com o dedo. Bom, gente. Agora, vou usar esse... Essa sombra aqui. A Romance de blush. A Rose também fica bem bonita. Fica aquela coisa mais malva. Vou misturar um pouco do Rose aqui. Tá vendo? Mais malva. E o outro mais vermelhinho. Gosto dos dois. Misturei. Agora eu vou pegar meu pincel de iluminador. Que eu acho que fica mais bonito o efeito. E vou usar a Rose Gold aqui pra mostrar pra vocês também. Ó, tá vendo? Fica um brilho bem bonito. É o jeito que eu mais tô gostando de usar ela mesmo. Romance de glitter é isso. Por isso que eu tô gostando muito dessas sombras líquidas com glitter. Assim. Que não cai, entendeu? Fica bonito, mas ele seca. Fica duro. Mas não cai na sua cara inteira. Então essa é a minha opinião. A sombra, não falei. A paleta, quer dizer. Custa acho que 116 reais. No momento tá até em promoção, né? Se forrar, acho que tá tipo 90 e pouco. Eu acho que é um preço super justo. Porque é uma paleta muito boa. A qualidade das sombras é boa. E são grandes pra caramba. Pra vocês terem noção. A diferença de tamanho é de uma da MAC pra essa. Essa da MAC é aquela pequenininha do Aladdin. E a da MAC foi o quê? 200 e... Lá vai cacetada, né? É só pra vocês terem noção do tamanho das sombras. Pra ver como que essa daqui vem bastante. Eu até preferia que viesse menos. Eu preferia que fosse menorzinha as cores e... Ou mais barato ou viesse mais opção de cor. Mas enfim. Fica a dica aí cada pessoa de um jeito, né? Porque eu acho que é muita sombra. Sabe? Na minha vida inteira. Eu nunca vou conseguir acabar tudo isso. Se bem que o lado bom é que como essas daqui... A vermelha e tal. A rosa e a outra dá pra usar de outras formas. Como blush, iluminador e tal. Eu até acabo usando mais, né? Mas é que sombra a gente usa tão pouquinho, né? Enfim. Acho que vale super a pena os valores. Ainda vou fazer muita maquiagem com ela. Então, aguardem. Quero muito fazer uma maquiagem que eu vi... Numa... Nossa, numa modelo pra ir num desfile. Que era marrom escura. Bem escura com um pouco de glitter. Eu tô pensando em fazer a marrom escura. Com esse glitter marrom. Acho que vai ficar lindo. Então, assim. Aguardem. Agora eu vou finalizar a maquiagem. Vou passar rímel, batom. E já mostro pra vocês na luz natural. Olha, gente. Resultado final da maquiagem. Dá pra vocês verem bem o glitter. O tanto que é brilhante. As sombras, o iluminador, o blush. São bem lindos. E aí, vocês gostaram? Se vocês tiverem dicas... Se vocês têm a paleta também, usam de outras formas. Se tiverem alguma dica pra esse negócio do glitter, por favor. Deixa aí nos comentários pra eu saber que eu preciso muito aprender. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nada. Deixar o like pra me ajudar a compartilhar o vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?